Bom, aqui estamos na ilha de Vulcano, o sul da Sicília, é uma das ilhas que é uma parte do complexo das Ilhas Eólios. Aqui gente, uma maravilha, o que vocês estão vendo aqui embaixo, são águas termais, águas do mar quente. Então aqui embaixo sai assim tudo, a saída das águas quentes que descem do vulcão. Aqui, vocês podem ver, o vulcão está lá em cima, saindo umas fumacinhas lá, lá é a boca do vulcão, lá em cima. E nós estamos aqui embaixo. Aqui embaixo é onde a gente pode, como eu falei, tomar banho de mar na água quente, aquecida aqui embaixo do vulcão. Ou se não, a gente vem aqui e mais para cá tem a piscina de lama, lama termais. Então vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui, estamos embaixo no pé do vulcão. Aqui tem essa piscina de lama praticamente, mas é uma lama de águas sulfurosas, águas curativas, águas para as pessoas que tem problema de dor, de reumatismo, de um monte de coisa. Enfim, aquela água quente gostosinha de ficar dentro. Então a gente pode se encher de lama, deixar secar no corpo e depois lavar com a mesma água aqui. Ou então ficar deitado dentro. Aqui essas cadeirinhas, tudo embaixo sai vapor. Vapor de dentro da terra, vapor quente. Aqui ó, não vou nem passar em cima porque a gente até queima o pé ali, tanto que é quente. Aqui nessa subida, quando a gente sai da água e se quiser se secar, tem todas as saídas do vapor quente dentro da terra. Vamos ver se eu consigo pegar uma aqui e mostrar para vocês. Muito quente a temperatura aqui. Por exemplo, aqui já é uma boca. Ó, uma saída de vapor. Não sei nem se dá para ver, enfim, mas saída aqui tudo de dentro. Aqui ó, aqui peguei ó, tá vendo? Agora vou sair daqui que a gente nem pode ficar muito tempo assim perto muito dessa, desses vapores. Muito obrigado. E aí